Se você está procurando uma TV mais em conta, já deve ter se perguntado, gasto o mínimo possível com uma TV, ou vale a pena talvez colocar ali uns R$200, R$300 a mais e pegar uma TV um pouco melhor? No fim, não dá muita coisa. Pensando nisso, nesse vídeo eu trago um comparativo entre a TV Samsung mais em conta de 2024, o modelo DU-7700, versus o modelo QLED mais em conta da marca, que é a Q60D, que já traz a tecnologia QLED. Mas no fim, isso aí, essa tecnologia QLED, de forma geral, essa TV vale a pena investir um pouco mais, ou o modelo DU-7700 já resolve bem? Será que tem mesmo muita diferença? Isso eu te mostro nesse vídeo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envoltautec. E não esquece que preço baixo está no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link de acesso está na descrição e no comentário fixado. E o primeiro ponto do comparativo vai no que muda em relação a design e construção de cada TV. E aqui, enquanto temos pontos parecidos, temos outros pontos bem diferentes, principalmente no quesito design, o que é de se esperar, né? Quando a gente olha para a construção, os dois modelos são praticamente iguais. Construídos praticamente em 100% de plástico, mas ainda assim, com melhor acabamento no modelo Q60D. Com o modelo DU-7700, em alguns pontos até tendo umas rebarbas aqui e umas ali. Claro que isso daí não impacta de forma geral no quesito qualidade da construção dela, mas é notável que o modelo Q60D tem um cuidado maior. Já no quesito design, aí sim a gente tem alguns pontos mais perceptíveis de diferença. Olhando a tela pela frente, até que elas se parecem com bordas pequenas, além de um queixo também pequeno. Inclusive, com o suporte e os pezinhos, que são do mesmo estilo, sendo aquele tipo de suporte que fica nas extremidades da tela. Inclusive, com os dois tendo ajuste de altura, podendo deixar a TV um pouco mais alta ou um pouco mais baixa quando colocada em um móvel. Embora esse sistema de ajuste, no modelo Q60D seja melhor elaborado e mais prático, quando a gente compara com o modelo DU-7700. A maior diferença mesmo, quando você olha, está na questão da espessura de cada TV. O modelo Q60D é uma TV bem mais interessante visualmente, tendo apenas 3cm de profundidade. Já o modelo DU-7700 é mais tradicional nesse ponto, sendo uma TV mais espessa, algo que é esperado em uma TV mais básica. Olhando por trás, os dois modelos contam com uma tampa única, feita em plástico. Mas até aí, a Q60D é mais interessante no visual, já que nessa tampa plástica do modelo QLED-Q60D, tem uma textura que simula um aço escovado. Mesmo essa parte sendo em plástico, já a DU-7700 nem tenta esconder isso. De cara você já percebe que é um plástico mesmo, já que ela traz algumas ranhuras que a mim não agradam. não sei a você, mas comenta aqui que eu quero saber. Nesse ponto, de forma geral, a construção não muda muito. Mas, é como eu disse, a Q60D acaba por ser mais acabada, sendo mais refinada. Tanto na construção em si, quanto no design, sendo uma TV mais interessante para quem liga para design. Ah, vale lembrar que os dois modelos também trazem furação VESA, para colocá-las na parede. Agora, passando para as conexões, nós temos outros pontos de mudança aqui. Começando pela localização das portas. No modelo DU-7700, todas as conexões ficam na lateral, o que para mim é um ponto positivo, já que a Q60D traz conexões na lateral e na parte de trás. O que, quando colocada na parede, acaba por ter um acesso um pouco mais difícil, quando a gente compara com a DU-7700. Mas as vantagens na DU-7700, nos acaba aqui, tá? Quando a gente olha para conexões, o modelo QLED é mais completo. No quesito HDMI, as duas contam com três portas, sendo que em nenhum dos modelos tem tecnologias que usem o HDMI 2.1. Logo, vou considerar aqui que são HDMI 2.0, já que a própria Samsung não divulga isso. É válido dizer também que em cada uma, uma dessas portas HDMI, trazem um recurso de HDMI e ARC, para que você conecte a TV a uma soundbar direto via porta HDMI. Já nas conexões USB, aí sim, nós temos uma vantagem real para a Q60D, que traz duas portas, enquanto o modelo DU-7700 conta com apenas uma. O que faz com que, dependendo do uso, essa única porta USB seja insuficiente. Aí você tem que pesar se isso impacta para você ou não. No mais, cada uma vai contar com uma entrada para antena e uma entrada para cabo de rede. Agora, outra conexão que só está presente no modelo Q60D, é a saída de áudio óptico, que aumenta as possibilidades aí de conectar a TV a um sistema de áudio externo. O que não dá muito para entender, sinceramente, pois qualquer TV, mesmo que básica, da atualidade, traz essa porta de áudio óptico. E não dá para entender aqui o porquê que a Samsung deixou essa porta de fora da DU-7700, mesmo que ela seja uma TV mais básica, poderia ter, né? Essas daí são as conexões físicas de cada uma. Já nas conexões sem fio, aí é tudo igual. Os dois modelos condom com Bluetooth 5.2, além de terem Wi-Fi Dual Band, que faz com que seja possível ligá-las às redes Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz. E o terceiro ponto do comparativo são as diferenças no quesito áudio, que embora tenham especificações com essas técnicas iguais, a experiência final muda bastante, tá? Em questão de especificações, as duas trazem 20 watts de potência divididos em 2.0 canais, o que é de se esperar, já que uma, a DU-7700 é a TV mais básica da marca e a Q60D, por mais que seja uma TV QLED, ainda é uma QLED mais mais básica também. Logo, esses 20 watts de potência e 2.0 canais é o esperado para essas TVs aqui. Mas tá, deixa eu te contar o que muda na experiência de cada uma. A Q60D traz frequências bem mais bonitas, encorpadas e cristalinas, quando a gente compara com o modelo DU-7700, que de forma geral, traz frequências um pouco mais emboladas, que só tende a piorar conforme você vai aumentando o volume do volume dela, sendo que a partir ali de um 60%, 70%, a coisa já tá bem bolada, fazendo com que o som perca muita qualidade. Outro ponto de diferença é que a Q60D conta com um grave bem mais encorpado, quando a gente compara com a DU-7700, que pela primeira vez, nessa linha 7000, 7700, tá bem fraco. Diferente dos anos anteriores, onde essa linha 7000 batia até mesmo essa QLED de entrada, nesse ano, o jogo inverte com o modelo Q60D, tendo um grave bem mais bonito e impactante. Já nos recursos de aprimoramento de som, nenhum dos dois modelos conta com o tão procurado Dolby Atmos, porém, ainda assim, contam com recursos de imersão sonora, imersão surround, além do Q-Symphony, que permite que você conecte as TVs a uma soundbar, por exemplo, da Samsung, e utilize tudo em conjunto, ou seja, o áudio da TV mais o áudio da soundbar, tudo ao mesmo tempo, mas isso daí só vai funcionar com soundbars da própria Samsung, tá? E tá presente nos dois modelos. No fim das contas, nenhuma das duas chega a surpreender, tá? Mas é inegável que a qualidade apresentada pela Q60D é superior, entregando uma experiência, de forma geral, mais completa, quando a gente une a questão do áudio mais a imagem, que eu já falo logo, logo. Mas antes de eu seguir para o próximo ponto, deixa só te lembrar do seu like, né? Ele é muito importante aqui para o canal. Então, já toca aí no botão do like. Inclusive, agora o YouTube tem um outro botão, o do hype, que ajuda canais menores, como em Volta Tech. Então, além do clássico joinha, se possível, toca aí no botão do hype também, para dar aquela força. E se não tá inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui. Tem vídeo quase todos os dias e, com a chegada da Black Friday, os vídeos do canal com certeza vão te ajudar, né? E por fim, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí. Ah, se você gostar de qualquer uma dessas duas TVs, tem link direto para compra, tanto na Amazon quanto na Magalu. E eu tô deixando no precinho, tá? Dá uma conferida. E agora deixa eu te contar o que muda no quesito sistema de cada. E aqui nós temos algumas poucas mudanças, que estão mais mesmo relacionadas à performance do sistema rodando em cada TV. Já que, aqui, no fim, os dois modelos contam com o mesmo sistema, que é o Tizen da Samsung, rodando na sua versão de 2024. Um sistema que me agrada bastante, sendo ele bem completo e funcionando nesse formato de hub, em que você pressiona o botão Home do controle remoto, o que você tá assistindo fecha, e você é direcionado para um hub central, onde a partir dali você escolhe outro aplicativo, configuração, e por aí vai. As duas versões do Tizen aqui, como eu citei, são a de 2024, mas ainda assim tem uma pequena diferença, com o modelo Q60D trazendo o modo ambiente. Recurso esse que não tá presente no modelo DU7700. O modo ambiente é aquele onde você escolhe meio que uma peça de arte e, ao desligar a TV, ela não desliga por completo, e sim fica exibindo essa obra de arte que você escolheu. É um recurso que, dependendo da ocasião, pode ser legal, mas no fim, pra mim pelo menos, não pesa tanto não. Já na fluidez, aí sim, a gente tem uma diferença até que considerável, principalmente porque os processadores aqui mudam, e isso daí impacta muito na performance. O modelo DU7700 conta com o processador mais básico da Samsung em relação a TVs, que é o processador Crystal. Um bom processador pra essa linha mais básica. Porém, a Q60D traz o Quantum 4K Lite, que, mesmo que traga o Lite no nome, indicando que ele não é o melhor Quantum 4K, ainda assim ele consegue ser superior ao processador Crystal da DU7700, resultando em uma performance melhor, abrindo aplicativos de forma mais rápida, acessando opções de forma mais rápida e inclusive engasgando menos, coisa que na DU7700 é mais comum de se ver, tá? Ora ou outra vai dar uma engasgada e até mesmo uma travada aqui, uma travada ali. Não que ele seja extremamente lento ou horrível, mas aqui é um comparativo, né? Então vale citar isso daí. Um dos recursos legais presentes no Tizen, e que vale citar que tá presente nos dois modelos, é o Gaming Hub da Samsung. Uma seção dedicada totalmente a jogos, aonde vai centralizar tudo que tem relação com jogos, como aplicativos ou até mesmo os videogames que você conecta, vão aparecer nessa seção. E se tratando de um Hub aonde também se une aplicativos voltados a jogos, nos dois modelos é aqui que você encontra o aplicativo do Xbox Game Pass, o aplicativo da Microsoft que te permite jogar sem ter videogame, usando a nuvem, a assinatura do seu serviço e um controle. E isso daí também tá presente nos dois modelos, inclusive tem vídeos dedicados ao Game Pass pra cada um desses modelos aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha. No quesito aplicativo, de forma geral, as duas também são iguais, tá? Afinal, é como eu falei, aqui se trata da mesma versão do Tizen, então tudo que você encontra em uma, você vai encontrar em outra, coisa. Sendo que o Tizen no quesito APP é bem completo, tá? Tendo uma loja com uma grande variedade de aplicativos, sendo separado inclusive por temas, pra facilitar ali a pesquisa do dia a dia. E já que eu toquei no assunto de games, os dois modelos são mais básicos, porém, ainda assim, a Q60D entrega um Plus. O modelo DU7700 vai trazer o modo game de baixo input lag e o ALLM, que é aquele recurso que altera de forma automática, do modo que você tá pro modo jogo, assim que você inicia um jogo. São esses aí os recursos da DU7700. Já a Q60D, além desses, traz também a Game Bar, uma barra que aparece na parte de baixo da TV, que facilita alguns acessos, deixa alguns acessos de forma mais rápida, além de você poder acompanhar alguns dados do jogo, como FPS, colocar uma mira no centro da tela, deixar o tempo de resposta o mais rápido possível ou não. Enfim, ela tem esse Plus aí. Ah, vale lembrar que nenhuma das duas traz VRR, tá? Outro recurso que tá crescendo bastante nas TVs são os aplicativos de IPTV, aqueles no qual você consegue assistir TV aberta sem a necessidade de uma antena, usando apenas a internet. E se tratando do mesmo sistema, o Samsung TV Plus, que é o aplicativo da Samsung voltado à IPTV, tá presente nesses dois modelos. E pra controlar isso tudo, o controle também é igual, que é o SolarCell. Aquele controle pequeno, minimalista e que dispensa o uso de pilhas, podendo ser carregado pela energia da sua sala mesmo, aí da lâmpada da sua sala, ou através da energia solar. E se tudo falhar, ele pode ser carregado até mesmo por uma tomada USB. Nesse ponto aqui de fazer esse sistema, a grande vitoriosa, como era esperado, também é a Q60D, que por mais que traga o mesmo sistema do modelo Crystal, faz com que ele desempenhe melhor. E agora o ponto que mais importa em uma TV, que é a imagem e os recursos visuais que elas trazem. Aqui nós temos alguns pontos semelhantes, enquanto alguns recursos no fim fazem uma boa diferença. Começando com o tipo de painel que elas trazem. Aqui, independente do tamanho de tela em ambas, a tecnologia presente vai ser o VA. Tecnologia que, por característica, faz com que o nível de preto e contraste seja muito bom, porém perca em cor. Outro ponto idêntico às duas é a taxa de atualização nativa do painel, que é de 60Hz. E até complementando uma questão de jogos, o máximo que elas vão fazer aqui é 4K 60fps, tá? Agora vamos às mudanças, que começam na disponibilidade do tamanho de tela. O modelo Crystal, que é a DU7700, traz painéis que vão de 43 a até 75 polegadas. Já o modelo Q60D não cobre painéis tão pequenos, começando de 50 a até 75 polegadas. Agora, a maior diferença mesmo entre esses modelos é o que dá nome à Q60D, que é a tecnologia QLED, essa responsável por trazer cores mais bonitas. Quase agora eu citei que o VA é bom em contraste e nível de preto, mas peca na questão da cor. E é aí que entra o QLED no modelo Q60D, apresentando cores bem mais bonitas, vívidas e interessantes, que no fim compõem uma imagem final bem mais interessante do que o modelo DU7700, que, por característica da tecnologia VA, como ela não traz aí um QLED para resolver isso daí, apresenta cores mais lavadas e desbotadas, que no fim, faz com que a diferença de imagem final seja até que considerável. Aqui no canal, todos os modelos que passam por aqui desde o fim do ano passado, são testados com um calibrador de imagem, que me trazem alguns dados técnicos, e se liga aqui o resultado da cor. Na gama de cores sRGB, o modelo DU7700 atingiu 97% contra 100% da Q60D. Já no Adobe RGB, a DU7700 atingiu 73% contra 77% na Q60D. E no DCI-P3, a DU7700 cobriu 74% dessa gama de cor contra 81% na Q60D. O número apresentado pelo teste na Q60D, embora não seja tão maior quando a gente compara com a DU7700, por conta do QLED, entrega cores bem superiores, fazendo com que a composição final, como eu disse, seja mais interessante. O que contribui até mesmo pro ângulo de visão, já que o QLED segura melhor as cores quando você olha em um ângulo mais diagonal, o que não acontece tanto na DU7700, que é mais perceptível a diferença, perdendo mais cor, quando você não está assistindo exatamente pela frente. O brilho é outro ponto que temos vantagem na Q60D, graças ao QLED, pois além da cor, ele também é responsável por entregar um pouco a mais de brilho. E nos testes, o modelo QLED chegou a 295 nits contra 258 nits da DU7700. Como uma TV QLED, normalmente, esse teste nunca vai pegar o pico máximo, pois isso daí vai depender muito da imagem que está sendo exibida e da parte da tela que essa imagem vai aparecer. Logo aqui, por mais que tenha marcado 295 nits no teste, ela deve bater pelo menos uns 400 nits. Com isso, caso seu ambiente seja mais iluminado, como por exemplo, o ambiente externo, sendo que não sob o sol, tá? Mas ali em uma área coberta, a Q60D é mais indicada. Embora indicado mesmo pra esse ambiente, são TVs com tecnologia mini LED. E aqui no canal, tem algumas várias aí pra você ver, tá? Caso essa seja a intenção. Já no nível de preto, as duas mandaram muito bem, apresentando pouquíssimo vazamento de luz. Nada que chegasse a incomodar. Com o modelo DU7700, sendo até mais interessante, com menos vazamento de luz aparente. Nos testes, ela chegou a marcar 0,07 na questão do nível de preto, enquanto a Q60D marcou 0,10. E esse número aqui, entenda que quanto mais próximo do zero total, melhor. Esse preto vai ser mais preto. Porém, vale lembrar que o modelo Q60D traz mais brilho. E isso daí também impacta nesse número final, tá? Mas no fim, na experiência mesmo, fora essa pequena variação, no olho a olho, não muda muita coisa não, tá? Elas são praticamente iguais com o modelo DU7700, apresentando um pouco menos de vazamento, como eu citei. Mas de forma geral, geral, elas são bem parecidas. O contraste também vai na mesma linha, com a DU7700, tendo uma taxa de contraste de 4710x1 contra 3080x1 na Q60D, ambas com brilho em 100%. Como deu pra ver, nos parâmetros observados no teste com o calibrador, a Q60D se saiu melhor, mesmo que pouca coisa. Já na experiência final de imagem, a coisa muda um pouco mais do que esses números aqui entregam, tá? Fazendo com que a Q60D entrega uma imagem bem mais interessante, bem mais bonita de forma geral quando a gente compara. Outro ponto que também é bem importante em uma TV, principalmente para quem gosta de assistir TV aberta, é o upscaling. E aqui, a Q60D também entrega uma melhor experiência quando a gente compara com o modelo DU7700. Afinal, é como eu citei, o processador dela é melhor. E nesse ponto de upscaling, quanto melhor o processador, melhor vai ser o resultado quando você roda uma imagem em uma resolução menor do que o painel 4K. Logo, se você tá pensando em comprar uma TV para consumir conteúdo de TV aberta ou algum filme um pouco mais antigo, a Q60D se torna uma melhor opção. Quanto aos recursos de aprimoramento de imagem, aqui nada de Dolby Vision, tá? Na Samsung, nem nos modelos mais topo de linha, esse recurso tá presente. Então aqui, o melhor HDR presente nos dois modelos é o HDR10+, que, sinceramente, pelo pico máximo de brilho que elas entregam, já é mais que o suficiente. De forma geral, quando a gente olha o contraste, nível de preto, o brilho e, principalmente, a cor, o modelo Q60D leva aí uma boa vantagem, tá? Fazendo com que a experiência final, então, seja melhor e a TV tenha uma imagem melhor e uma entrega, de forma geral, melhor. No fim, deu pra ver que o modelo Q60D é uma TV melhor, que já é de se esperar, né? Agora é você avaliar se esse melhor que ela entrega faz a diferença pra você ou se a DU7700 vale mais a pena. Pra mim, por exemplo, no momento da gravação desse vídeo, eu consegui encontrar o modelo DU7700 por um valor em torno de 2150 a 2200 reais, no tamanho de 50 polegadas. Já a Q60D, também no tamanho de 50 polegadas, eu consegui encontrar em torno de 2400 a 2500 reais. Então, pra mim, com certeza, essa diferença aí de 200, 300 reais é super justificada aqui. E se fosse eu a comprar, a minha escolha, com certeza seria a Q60D. Esse pouco a mais que se investe, o benefício que é retornado é bem maior, ao meu ver. Sendo a Q60D, então, uma melhor opção. Isso é, caso essa diferença aí pra você seja possível. Coisa que, se você for comprar parcelado, no fim, esse a mais aí nem deve pesar, né? Mas e aí? Me conta agora qual das duas você gostou mais. Conta também se você já tem uma dessas e o que acha delas. Dá uma forma complementada com a sua opinião de usuário. Assim você também ajuda outras pessoas na decisão de compra. E não esquece que, quem for comprar, tem link direto na descrição. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!